O vídeo hoje é um pouco diferente do normal. Hoje eu vou estar jogando o Campeonato Squad da Vitória. Se vocês quiserem ver eu trazendo mais vídeos aqui jogando campeonatos, comenta aqui embaixo. E comenta aqui também o que você prefere, se eu trago só o vídeo de uma partida, melhor partida do campeonato, ou se vocês preferem vídeos de todas as partidas. Comenta aqui o que você acha sobre esse tipo de vídeo que vai estar me ajudando muito. Se você é novo aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal, eu posto vídeos aqui todos os dias pra te ajudar a melhorar no Fortnite. E tem uma surpresinha pra aqueles que ficarem até o final do vídeo, aconteceu uma coisa muito engraçada e eu tive que colocar nesse vídeo. Eu espero que vocês gostem e bora lá pro vídeo. E aí eu tenho três heroínas aqui, né? Vai lá, 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 vai lá. Tá, tem um fechado aqui no bolso milano. Tem um aqui em cima. Vai lá, tá tudo malando, não sei se mata. Ele desceu o pulo, ele desceu o pulo. Eu tenho nitro, eu tenho nitro. Dá pra naizinho, tá reto. Tomei muito o gás, ele vai puxar em cima. Sem churio. Matei um. Pula. Matou. É o outro próprio. É atrasado de início. Não é nada. 160. 160 nesse nasa. 60. Um divido, um pombo. Tarei um aqui. Vamos lá. Um divido, tem um pombo. Matei um aqui. Tem outro minhado aqui comigo. Nossa, vamos ver. Matei. Matei. Pode, rapaz. Todo mundo mate. Tem um luva aqui, Viado. Acorda de direção. É, tá. É. Ah, ele na árvore, velho. Esse cara aqui, do medalhão. Em cima da montanha. Tem 46 aqui. 149, 150. Matei. Muito boa. Nossa, eu dei 6 de dano. É um loot. Loot. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá givando. Tá givando aqui, ó. Fica com ele, nasa. Fica com ele. Ó, tem um no posto. Tem um que voou lá pro meio do... Eu peguei... Aqui embaixo, ó. Tá vindo. Tá vindo aqui embaixo. Olha esse cara aqui. Tem um no posto, guys? Gente, tem um no posto. Eu tinha visto um no posto. Foca esse cara, ele é um loot. É um pessoal. Aqui, ó. Acho que tá aqui sozinho, ó. Tá aqui sozinho, rapaziada. Não, é outro... É outro, é outro. É outro, é outro. Outro squad. Não tá, não tá, não tá. Na cabeça. Tô subindo o posto. Não tá. Maravilha. Na vida, é isso aí. Morto ou não? Eu já tô com vocês. Já tô com vocês. Eu já tô com vocês. Eu matei uma noni. Tá, então eu recargo na 12. Meio lá, né? Aqui, aqui, aqui. Coca-Cola, Coca-Cola. No Coca-Cola, no Coca-Cola. Guys, com dois aqui. Três agora. Velga, velga, velga. Diva daí, diva daí. Acho que ele é o próximo. Ok. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Tem um bicicleta aqui. Coca? Ah, na minha esposa aqui é fazeada. Cubá, você? 80? Não, gente. Espalhe pulado aqui, velga. Espalhe pulado aqui. Não, não, não. Ele caiu. 2, mano. Vou botar aqui. Segura, segura. Pode ir, pode ir. Tem, tem que ir um. Tô pegando espaço aqui, rapaziada. Não é ninguém bom esses caras aqui, tá? Dois aqui. O cara tem o primeiro soco aqui. Eles estão todos aqui no meio. Matei, matei um, matei um. Fechei, fechei. Só dois, tá? Esses caras são muito ruins. Eles são bons, velho. Vou bater... Vou dar espimante. Espimante eu curto, viado. Chegou, o estado voltou, viado. Tem que ir pra cima aqui. Cuidado. Tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima. Matei um. Nate. Matei dois. Dois. Matei o Aqua. Matei o Nate e o Aqua. Tô foda. Tem que ir com esse cara, velho. Pra que chão anda? Estourei muito a verdinha ali embaixo. Vem aqui, vem aqui. Tem... Tem muito nele. Tá bom, cara. Ele está... Ele está muito estourado, velho. Vale. Muito estourado também. Vamos juntar, gai. A gente tá meio separado, né? Deixa aí. Tá. Fechei aqui. Eu não peço isso. 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 Eu não peço ele aqui. Tá comigo aqui, ó. A merda. Mano, tem outro squad aqui. Lá do top do King BR, rapaziada. Mata aí. Olha a frente dele. Tem quem reviveu agora. Vamos ver. Onde você matou? Aqui, ó. White. Tem cara White aqui no posto, tá rapaziada? Pode revelar. Pode revelar. Todo mundo... Cadê você? Achei aqui, ó. Achei aqui, ó. Aqui, 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 ó. Senta aqui. Ele me deu o tempo. Tá, tá. Tem 50 Light. Morto. Boa. Cruzinho. Tem mais, né? Será que não tem mais comigo? Acho que não. Não, eu vou tentar com o Bellos, rapaziada. Eu dei na vida do cara, o cara foi embora. A gente tá com todos... Eu sou muito... Eu sou muito roubado com esse medalhão de saída. Puta merda. Ele me observa neviando. Mano, eu uso ele muito bem enviado. Eu uso ele muito bem enviado. Eu uso ele muito bem enviado. Cara aqui, ó. O cara aqui, ó. 40K, 40K. 120, 120 ali. Quero, vou... Tem aí rapaziada. Tem um roubando lá. Tem um cara aqui, ó. Aqui embaixo, aqui embaixo. Tem um solo aqui. Tem um solo aqui. Tem um solo aqui. Tem um solo aqui. Tem um solo aqui também, ó. Tem um solo aqui. Tem um solo aqui. Tem um solo aqui. Tem um aqui com o Rikunaza. Eu tenho vocês. Vamos ganhar. Aham. Tem um cara aqui embaixo. Correndo, correu, correu. 24 um nele. Tem mais caro, 26. 22. Não, os caras que colocam tudo. Entre squad, separou. Calma, vamos separar a prazer que vai dar merda. Achei, achei, achei. Tem muito... Tem shield, sem shield. Boa, boa. Tem caixão. Tá, 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 tá. Vai tentar, vai colocar a granada deles. Trata, tá, tá. 41, 80, sem shield, sem shield. 103. Muito bem, tá. Estourando. Tem mais cara aqui. Tem mais cara aqui. Morta, morta, morta. Tem muito cara ali, gente. Muito cara. Fightando, fightando. Tão fightando muito lá. Tenta atirar lá. Boa, estourei um, estourei um. Aí, que aí? Tem um fugindo lá. Mano, tem um solo vindo pro lado. Tem um solo vindo pro lado. Eu não tenho fish. Eu tenho três fish. Sem shield, sem shield, sem shield. 90, sem shield. Tem muito cara ali. Tem mais cara aqui, JOHNI, curänzão.... Descei, sim. Hã? Matei um. BAM. Tem gente aí? Matei? Nice. O que foi esse? Me fode por esse. We're still next place. 20. Hwt will hit. Um cara caiu aqui, caiu aqui na frente, um cara, solo, 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 vim 5, tá aqui dentro dessa box, vai neles. Turei, turei muito, guys, dá vida. Tem mais cara aqui nas costas, tá? Aqui ó, aqui rapaziada, na madeira. Foi um chão nele, batei um, tem mais. Turei uns 3. Pula pra água. Eu vou pra safe, tá? Tem cara ali, tem cara ali ó. Tem cara em cima da montanha, guys. Aqui ó, em cima da montanha. Eu pari no melhor point. Matei. E do lado. Tem muito um cara lá em cima. Um de vida. Tem cara aqui ó, tem cara aqui. Matei. Tem muito cara aqui ó. Rapaziada nos caras nessas boxes. Tem cara lá. Tem cara, tem cara, tem cara. Tem cara, tem cara, tem cara. Tem cara, tem cara, tem cara. Mano, é muito cara. Tomou com a carregada né, velho. Correndo com medo, velho. Correndo com medo. 50 na verdinha, a verdinha tá muito mal. 41. Tô morrendo. Nossa, tô sendo focado pros caras aí. Nossa, os caras do raio, os caras do raio, velho. É. Parando, pega. Trabalho aqui. Boa. Nossa, pô, mano, esses caras aí, velho. Deu bala, deu batido. É, grifa eles, grifa eles. Mano, tô dando muito dano, muito dano. Um pouco, um pouco. Você tá com medalha infinita, mano? Ah, aí sim, pô. Eu vejo aquilo que ele tá aberto. Não é o Corva, não? Eu tô com medalhão de shield. Mano, tem cara nessa bolinha assim. 80, isso aí. Matei, matei, matei. É o Tirosnes. Onde vocês mataram? Lá no raio? Fica aqui, cara. Ali, tá curando, tá curando. Tá curando, tá curando aqui. É isso? Bora, bora, bora. Não tô deixando, não tô deixando. Não tô na merda. Lembra que é triple heads aí. Os caras podiam tirar nada. Matei. Eu saí quebrando tudo, viado. Eu saí correndo, quebrei tudo. Matei um. Minha kill foi por causa do caralho. Pera aí. Aqui, ó. Vai ressar aqui, vai ressar aqui, ó. Nossa, pressiona. Passa pra dela, perdeu. Batei um. Tem um cara comigo. Batei um, matei um. Nossa. Que bom. Gente, caí na box. Caí na box sem querer. Literal caí. Não sei como, velho. Foi mal, velho. Cê tá bem com. Tô, tô, tô. Tô batendo atadura aqui. Tô batendo atadura aqui. Tô batendo atadura aqui. Tô vindo. Tô aqui. Lá eu tô batendo atender. Tô batendo com o caralho. Tô batendo aturança. Tô batendo at conjuro. Tinho. Tô batendo ator. Pesan never. Pesan never. Johnny, he's kinda a hit on my guitar. Pesan never. Ok. eu tô aqui eu tô aqui calma 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 depois eu drogo cuidado que os caras formando raiva lembra que tem muita colocação para pegar ainda rapaziada não vamos se matar à toa o que é aquilo que você não tem o chuteio e aí Tô, 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 tô. Aqui, aqui, aqui. Batei o chopp aqui, nice. Calma aí, tudo isso aí. Tem outra p***, vai de novo. Eu tenho um raio aqui atrás, véi. Mata o cara que vai derrubar! O cara tem luz, mano. Não precisa do luz. Mano, atira nos caras do raio aqui, p*** eles. Pega o luz, pega o luz, pega o luz. Nossa, se tivesse meu card agora era a hora, não. Era a hora. Ó, três clicando, véi. Três clicando não tem como não. Vamo manter aqui, né? Aqui não tá, gente. Mano, tem que grifar esse cara do raio, mano. Eu grifo, eu grifo também. Ai, caralho! Eles tão olhando pra nós. Mas eu vou com você. Tem medalhão. Eu tenho. Eu tenho, eu tenho. Deu meu raio. Gente, eu tô sem shield, tá? Dropei aqui na minha box, ó. Pega aqui. Eles voltaram nada, eles voltaram. Mano, tem um squad aqui com mais agente, velho. Eu tô sem shield. Aqui não tô sem shield. Aqui tem mais pra mim. Gostei, gente. Tenho, tenho uma beira. É hard, na real. Hard? Tenho, tá. Trezent, trezent. Só vai, mano. Deixa eu botar. De novo. Adianta dilúvio, adianta dilúvio. Não, mano. Não, mano. Mano, ele caiu me abaixo muito. Viado. Vai pro mid, vocês. Eu nunca vou botar só. Sai de boa? Não, mano. Mano, que isso, viado. Não se meta. Fogou meta, viado. Tem, tem. Tem. É meta. Nossa. Vou pegar esse aqui, ó. Nossa, alza, mano. Esse é nosso instante na praia. Cara, eu não tenho um... Eu não tenho um... Eu não tenho um max. Sai de você. Loma, loma, loma pra tudo, well. Loma pra cima, tap Mira um pouco, loma. Opa, olha esse cara tá fultando, q Se rasgar, tá caindo em mim, cara. Boa, pega a meta. Você não pega a meta, você não pega a meta. Só pega a função. Três, duas... Ficou o bagulho, eu só não vou pra cima, viado. Nice. Nice. Top 4, foda-se, foda-se. Top 4, foda-se. A gente fez 30 e poucas que o viado. Top 4, gente, foda-se. O maior é isso. Ficou mais no que? Ficar comigo? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Cuidado aqui, mano. A gente vai cair na cabeça. Espera aí, eu loquei. Tô aqui pela bomba. Sim, eu expandi pra trás. Alguém que é gordo? Tá bom. Tchau. Acertei o buraco, acertei o buraco. Tchau. 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 Tchau, tchau. Eu caigo louco. É prazer uma behöver thank you, ó. Estou tranquilo aqui, vou segurar um pouco, tá? Eu não tenho hard Fox? Tem Nice Nossa, ele voltou aqui atrás Campeão, vou usar barriga aqui, só corre em todo mundo, vem Todo mundo, esses dois Fica aqui dentro Fica lá Calma, 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 tá caindo o cara da nossa cabeça E cuida da corrida, você coloca mais cara Até aqui Matem o cara Tota a parte do top Pera em cima Tomei um Eu tô muito mais, muito mais Tá nada Não tenho nada, velho Eu tô muito mais Eu tô muito mais, eu tenho muito mais Tem que montar comigo Você não conseguiu me dropar aqui tipo nada ou... Não Calma, mas não tem um shield Não tem um shield Tá Tem que acerto Tem que ter bala Boa, boa Não entra Tem um shield na esquerda Não vai dar pra pegar spawn Não, o shield é nosso Tá bem simples Vou, vou, vou Com a Janger Nada, isso é melhor Se você pegar a Raiz, você ganha Tem muito meds, velho Esse cara tá tudo embaixo Mano, você tem que atacar um pouco de gás pra segurar um pouco Depois pegar o Raiz pelas costas Eu só tenho que sobreviver, ele só tem que sobreviver, calma Tão cagar isso É, dois V1 Ah, dois V1 Ah, cagar, deixa eu ligar ali Ele é bom isso É sim, ele é bom Caralho É o melhor na Zé Tranquilo Tá de calme Já a cabeça não cadê ele A verde é o Bush Boa A verde é o Bush Caralho, deixa aparecer no Livers uma vez, tem que falar Nasa, fala Nasa, fala Nasa, fala Nasa, fala Nasa, fala Nasa, mais uma vez Deus, mais uma vez Deus, por favor, por favor Deus, me de põe a DR. Porra, Livers um, caralho, eu falei que você é o melhor, caralho. Gente, meu P.S.E.U.S.E.U.T.A.L.A.P.O.T.A., vou ter que iniciar, eu bati na mesa muito forte. Pode aprender, dá, agora tá gota isso aqui. O cara aqui querendo trocar tag, vou ter que trocar tag com ele. Tá mesmo? Vai ser banida, hein, vai ser banida, hein. Gente, não pode matar, gente, é só 5-7. Mas esse modo é... Joguinho do Clarence? Ué, é uma imagem, né? É, equipe tumulto, eu esqueci disso. Nossa, tem um pinto. O que é recado, GG? Cova caiu. Zoas. Cova caiu, cova caiu. O que é recado da partida? Como é que... Porque a gente não vai tomar banão, né? Não. Pegaram que eu tava... GG, pessoal falou que eu tava trocando tag e me baniram. O que eles... Aí... Obrigado.